Quer ver? Vamos fazer uma simulação rapidinha aqui. Eu vou entrar aqui no site da Latam Pass, tá? Então, eu tô aqui no site da Latam. Eu quero fazer uma simulação de voo, tá? Então, vamos supor que eu vou sair de São Paulo, tá? Todos os aeroportos, eu quero ir pra Barcelona. Barcelona. Vamos supor, eu vou lá pra frente, tá? Eu vou em fevereiro de 2020, vamos pegar aqui, sei lá, dia 7, e eu vou voltar no dia 15 de fevereiro, tá? Um adulto, classe conômica, beleza, tá procurando voo aqui. Vamos lá no Google Flights agora? Vou fazer a mesma busca. Ó, um voo pela Latam. E de volta, eu tô falando aqui de 3.440 reais. Tá? Agora, se eu for pegar isso pela Latam, então, eu tô falando de 49.500 pontos a ida, tá? Vamos selecionar esse voo aqui, é o mesmo voo, inclusive, 18.10. E agora, vamos ver a volta. Vamos pegar esse mais baratinho aqui. 49.300. Ó, se eu for somar aqui, mais 49.500, cara aí, dá mais 49.300, que é a volta, dá 98.800 pontos. Se eu for comprar esses pontos aqui, pela promoção agora, eles estão me custando 0.028, mais ou menos. ele vai me dar aqui 2.766 reais e 40 centavos. Bom, nisso a gente pode ver que se eu comprasse esses pontos do voo de Barcelona, 100% deles, nessa promoção de 60%, eles sairiam mais barato, tá? Essa viagem seria mais barato em pontos do que em dinheiro. Claro, eu preciso avaliar a taxa de embarque para ver quanto é. Eu não consegui entrar aqui, o site da Latam, ele acabou dando uma travada aqui. Eu não consegui ver, vale observar. Mas, vale falar o seguinte, se eu tivesse acumulado uns 30, 40% desses pontos no meu cartão de crédito, seriam pontos que eu não tive custo nenhum, custo zero para acumular.